É o último item da pauta, o item de número 6, relativo ao requerimento administrativo que foi interposto pela SEB, com vistas ao parcelamento de débitos no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. CCE, diretor relator, Tiago de Barros Correia. Bem, senhores, na verdade, seria propor a deliberação da retificação do despacho, é publicado em decorrência da decisão que nós tomamos na 22ª Reunião Pública Ordinária. Ocorre que, na ocasião da decisão, esse é o despacho 1403, de 26 de junho. Na ocasião da decisão, na discussão toda do voto, a gente tinha encaminhado como autorização, em regra geral, para a CCE deliberar sobre parcelamentos. E, durante a fase de discussão, prevaleceu o entendimento de que a gente deveria, ainda nesse caso, dar só autorização para o caso concreto. E aí, entre os dispositivos de comando, cabia o recurso à Assembleia Geral. Mas fazer recurso à Assembleia Geral só fazia sentido se você desse uma decisão geral para que tivesse uma certa forma de avaliação. No caso concreto, nenhuma das outras hipóteses em que a gente concedeu esse direito de parcelamento coube esse recurso, porque não faz sentido. Já foi deliberado, inclusive, pela ANEL. Então, submeter a decisão da diretoria da ANEL ao crivo da Assembleia não faz sentido. Então, isso acabou escapando lá no despacho. A gente alterou outros trechos depois da discussão, mas esse comando ficou lá. Então, com base nesse argumento de que, de fato, o comando fazia sentido para o voto original, que era para dar autorização geral, e não para o voto final, que foi um voto para a declaração específica, seria deliberar sobre a retificação do item 2 do despacho 1403, de modo a suprimir a possibilidade de recurso à Assembleia, passando a vigorar a seguinte redação. Autorizar o conselho de administração da CCEA a deliberar sobre o pedido de parcelamento da CCEB, conforme o teor do voto do relator. Então, essa é a proposta. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.005753, eu voto por retificar o item 2 do despacho 1403, de 26 de junho de 2018, de modo a suprimir a possibilidade de recurso à Assembleia, passando a vigorar a seguinte redação. Autorizar o conselho de administração da CCEA a deliberar sobre o pedido de parcelamento da CCEB, conforme o teor do voto do relator, e declarar a perda do objeto, por fato superviniente, do pedido de reconsideração, com o pedido de efeito suspensivo, interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em face do despacho 1403, de 26 de junho. Esse finalzinho, porque ela recorreu, ouviu o recurso à decisão. É o voto. Em discussão, eu concordo plenamente com você. Acho que o contexto em que foi inserido esse dispositivo no despacho original era aquele contexto que você bem explicou, de uma delegação ampla, genérica. Como a gente tratou o caso específico, que endereçou essa questão para um regulamento, que será oportunamente debatido, eu acho que aí não ficou sem, fora de contexto, essa possibilidade de recurso à Assembleia. Ok, então, em votação. Volto com o relator. Também volto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por retificar o item 2 do despacho, 1403, de 2018, 26 de junho, de modo a suprimir a possibilidade de recurso à Assembleia, passando a vigorar com a seguinte redação, então, o dispositivo lá do despacho. O item 2. Autorizar o Conselho de Administração da CCE a deliberar sobre o pedido de parcelamento da SEB, conforme o teor do voto do relator. Também decidiu, por declarar, então, a perda do objeto por fato supervenente, que é essa decisão que acabamos de tomar, do pedido de reconsideração com o pedido de efeito expensivo interposto pela CCE, em fato do mencionado despacho, 1403, de 26 de junho de 2018. Então, sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa 26ª reunião por coordenada da diretoria. Boa almoça a todos.